E aqui é a entrada, a Satchan Room, que é tipo quarto de neném, né? Olha gente, vou mostrar pra vocês como que é um espaço que aqui no Japão costuma ter nos shoppings Pra trocar crianças e pra dar uma madeira feita, que é a entrada, ó, tá vendo? Aí aqui é bem lindo, ó, tem uns lugares pra sentar ali, uma mesa Aí aqui tem até uma televisãozinha pra ficar as crianças ali, ó Aí aqui desse lado tem um sofá Aí aqui tem uma maquininha de suco Ficou de caixinha, ó É bem interessante, ó Você coloca o número, o dinheiro, o número, aí aperta e ele cai ali embaixo Ó, tem de garrafinha também Eu gosto desse café, olha Aí, indo aqui, ó, aqui tem a lixeira Aí você joga, aqui tem o saquinho Você bota a fralda dentro do saquinho E joga aqui dentro do lixeira, ó E aqui estão os trocadores Olha só Embaixo tem uns lugares pra você deixar a bolsa, né? Com a fralda Aqui tá a minha bolsa que eu tava trocando o Sofia aqui agora E olha só, tudo bem arrumadinho Aí indo pra cá Olha aqueles quadros ali, que lindo Aí indo pra cá tem uma piazinha Pra você lavar a mão Ou fazer alguma coisa assim Mamadeira Essa daqui é só de água gelada, ó Aí aqui é de água quente e água gelada Eu acho que é pra você fazer mamadeira Se eu não me engano Ah, é assim, olha lá Aí aqui tem um bichinho Nossa revista E olha lá, que quadro lindo Ali tem um reloginho Aí aqui, nessa portinha aqui, ó Fica o lugar de amamentar Ou se quiser dar mamadeira sentadinho aqui Também pode, né? Ó Aqui tem um lugar que parece de médico Aí tem uma banheira aqui, ó Eu não sei bem pra que que é Aqui é pra medir a criança, né? Não sei se eles fazem consulta alguma vez aqui Eu não sei Aí tem até uma balancinha, ó Bem interessante pra quando o recém-nascido nasce Que a gente quer saber quantos gramas que ele engordou Na hora que amamentou, né? Que aqui no Japão eles têm costume de fazer isso Mas saber o tanto que o neném mamou É pelo peso dele Antes e depois de mamando Aí aqui tem essa linha, ó Tem a cortininha, tudo bonitinho Tem duas salinhas, ó Aí aqui dentro Tem o sofazinho Tem o sofá Eu só acredito, né? Ou da mamadeira, assim Bem legal esse espaço, né, gente? E todos os shoppings costumam ter Esse espaço, assim, pra você poder Cuidar do bebê, assim, com tranquilidade E é tudo super bem limpinho Bem arrumadinho Tem pancletas de várias coisas aqui, ó De eventos, assim, que vai ter Eventos com crianças, ó Tem a conchetária também Pra que idade que serve, ó Eles contam historinhas bem legais Muito legal mesmo Muito bem arrumadinho Tudo bem organizado E é lógico que as mães que vêm aqui Também ajudam a manter isso, né? Olha só E ali em frente tem um espaço Pra criança brincar também Onde, inclusive, meus filhos estão Abricando Esse barulho vem dali Então, minha pequena Tropinha aqui Ai, meu Deus E é isso Eu só queria mostrar pra vocês Aqui um pouco do Da Do que tem aqui no Japão, né? Nos shoppings Pra você Cuidar do bebê Troca-frada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijinho pra todo mundo Fiquem com Deus E tá pra tudo É então pra tudo Um beijinho pra tudo Um beijinho pra tudo Um beijinho pra tudo